O que achou do imposto da Aliexpress? Melhor ainda pra quem faz dropshipping. Tô vendo nada, cara. Tá matando todo mundo, eu não tô vendo ninguém. Na rosa? Não, não. Na roxa. Eu não tô morrendo. Impossível isso aí, mano. É onde eu morri, cara? Tá comendo a rosa, cara. Tá na boca aí, tá na boca aí. Tá tomando bomba? Só pra tomar bomba e ficar do meu tamanho é mais fácil nem treinar, meu filho. Vou pra tomar bomba. Porque o condicionamento de pele que eu tenho, o tamanho que eu tô, tá perdendo dinheiro. Esse cara varando tudo. Tô mal ganhando o pé, doidão lá. Eu também. Tô passando porra pra... Esse cara tá muito poderoso, cara. Não dá pra matar ninguém, hein. Tá comendo. Vocês vão roxar o torre agora, eu sou uma geladeira fácil, filha. Pera aqui. Pera aqui. Da praça, né. Tomar bomba, troca de pele. Afinar pele, Sofia. Agora eu não foguei aqui. Agora eu não foguei. Patrick Estrela. No dia a dia. No dia a dia. Pra se movimentar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tem B. Morreu. Ah, 30 não é. Ele passou bomba aí. Não, não. É só ele, né. Tem mais um. Tem rampa de novo, mano. Muita. 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 Matou coxa de novo, velho. Morreu todo mundo. Duvido que morreu todo mundo. Dá pra ver, cara. O cara aí tava aqui, ó. Nossa, me deu capa, Patrick. Tô com de vida, cara. Ele me deu capa. Subiu no galpão, fiado. Tô com de vida já. Cara, eu tô quase tá, viado. Quase tá. Segura aí. Aonde? 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 A história do Global Reads. Verdade que o QA ajuda você no agachamento? Verdade, mano. O QA é personal. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com zp mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de zp com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo. Corre na Portal. O link tá aí na descrição. Porque eu topo aqui velho. Eu tô jogando o tecido, né? Pô, mano. Esses caras aí não caiu com nó até agora, mano. Caiu, então não caiu. Caiu, então não caiu. Fechado o Betan, entendei? Meu Deus. Conec A, o cara falou. Conec. Conec B, mano. Conec. Vai ter nada, né? Que nada. É o que tá fundo do B, né? Não vou roxar aqui. Sucesso! Ah, o cara me deu um tiro cara, esses horríveis Esse quadro ta meio, chame Um casa B, um casa B, um casa B, passou o outro Vocês vão ter que voltar aqui Bota o 9-9 Tem um tempo B já Ai, caralho Não sabia, mas eu achei que vou tentar mirando Mas costa 2 cara Eu dei malho 2 cara, vamos lá 2 cara, vou tentar mirar C4, ativada C4, ativada Que de puta C4 Passou point 1 Passei point Tem um B aqui Não tem um B Ah, o B3B é partido 3, mais um Caralho, fala logo capita Capita Ah, caralho 95 Espeta a mim Espeta a costa a mim Vantábil A bomba foi ativada na área B Fasco Night Vamos ver Estão bem sucedidas Fuma... Muito cego o fundo, mano Passou fundo 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 Vai abrir, vai abrir, vai abrir Não tem um como ver Matei, 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 matei Não tem um B3B Não tem um B3B Não tem um B3B Não tem um B3B Fuma do Leon, mano Tá atrás da caixa parada Não dá pra abrir, cara Vamos fazer o que? Vai plantar É o pior deles, cara A bomba foi ativada na área B3B Já desceu já, mano TÁ aqui já Pô, vai fazer marcar ponte já Essa é uma das peças da Kings Escobar. 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates. Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings lá no Shopee. As peças não tem problema nenhum com água, ou seja, elas não escurecem. Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar e assegura a vocês a qualidade do produto. Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais. Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também. O problema é que você vai ter que botar mesmo, mano. Tá ele. Tem um meio ai aberto aí, não liga. Não é do nada, não é do cara. Eu não consegui subir no bagulhinho, velho. E essa tela toda quadrada aí. Pô, meu amigo, você tá achando Crossfire, né? O que você tá esperando desse jogo? Não tô entendendo. 2B aqui. Ah, 90 e 90, cara. 2B, cara. Mais um, mais um, mais um, mais um 90, 90. Tá cheio, tá aí. Tá onde? Porra, tá aí na tua frente, porra. Tá onde? Quer a coordenada do cara? Gostaria. Vai que ele tá ali assim, ó. E eu não saiba. Ai, eu chamei, cara. Granada! Eu tô comendo uma coisa, filho. Correi. Olha os torteleiros aí. Eu tô aqui abaixo da torre aqui, mano. Bang, eu tô. Que pariu, Leôncio! Meu Deus, mano. Tudo ruim. Salve, Arthur. A bomba! Vamos atrás dela! Deu a 60 do clore, cara. Voltou B. Voltou correndo. Puta que pariu. Essa granada me fodeu muito. Cara, a minha sensibilidade tá errada, cara. Olha o que eu vi. Mané, alguma kill eu quero tirar daqui. Foda-se. Tá kill aí. Agora se mata, por favor. Vamos começar o próximo round. Ele tá aqui embaixo, mano. Ele não tá vendo o fundal, eu sou maluco. Eu sei que ele vai ficar drogando com... Esse cara deu uma volta em mim, mano. Esse cara, esse cara, ele tava aqui embaixo também, mano. Ele deu uma volta lá. Abaixo da costa da onde? Ele tá no shift, essa praga. Esse cara é burro, velho. Acho que ele não tá... Ele não pensou nisso mesmo, mano. Ele tá em cima da torre. Ele tá em cima da C4. Olha lá, olha lá. Eu falei, ele é lento. Ele é lento. Eu sabia. Ele tava shift, porra. E a gente vê essa aqui em cima da torre parada. Eu sabia, mano. Que ele tava costa. Eu vou fazer ele mais leve, porra. Hum, acho que eu vou desmagar a minha mesa. Meu Céu, fica travado em 200 FPS. Alguém sabe por quê? Escreve no YouTube. Crossfire 250 FPS. Será que vai ter o YouTube já? Nossa, mas o Fury aqui, cara. Vem com o jogo dele. É... Janela, janela. Não doa, não, eu. Rapaziada do YouTube. Não doa, 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 não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho